O valor da tecnologia Em tempos remotos, a comunicação possuía formas hoje ultrapassadas pelas novas tecnologias. Formas estas que permitiram que a humanidade se expandisse e evoluísse com o passar dos milênios e dos séculos. Vemos que nosso mundo passou por milhões de transformações desde o princípio e nenhuma delas foi insignificante a ponto de descartá-las. Não é de hoje que percebemos o quão importante é a comunicação. Há mais de quatro milênios atrás, a humanidade usava algumas formas para sobreviver que hoje são bem populares. Eles se comunicavam com gestos, gritos e artes feitas nas cavernas. Elas serviam para descrever o modo de vida daquele povoado. Mais tarde, cerca de 3.500 anos antes de Cristo, o homem inventa a escrita e começa a usar o papiro e a pedra para escrever. Já nos últimos séculos, os maiores meios de comunicação eram os livros, jornais e, sobretudo, as cartas. De telégrafos por tambor, tochas e sinais de fumo, modernizamos tudo aquilo que surgiu. E o novo torna-se uma atualidade muito mais moderna. Assim, de tochas, surgiu o Código Morse, em 27 de abril de 1791. A ideia de se comunicar com alguém sem sair de sua residência era algo ainda ilusório em 1876, até que durante uma exposição do Centenário da Independência dos Estados Unidos, Alexander Graham Bell fez os primeiros testes com seu recém-inventado telefone. E cinco anos após a patente do aparelho, exatamente em 1881, a Ericsson já possuía terminais de parede. Era algo tão inusitado que não poderia faltar dentro dos domicílios. Em 1892, surgem os primeiros aparelhos telefônicos domésticos, mas ainda era para um grupo restrito de pessoas. Em 1897, ainda antes da virada do século XX, começou o sistema de centrais telefônicas. A Ericsson criou seu próprio modelo, nomeado Bakelite, que se tornou um grande clássico e foi copiado tempos mais tarde. O W48 é uma prova disso. Elegante e moderno, foi desenvolvido pela Siemens, apresentando um design conhecido por ser inteiramente preto e possuir um teclado giratório. A comunicação foi evoluindo, mas não foi do dia para a noite. Foram séculos de aprimoramentos, dedicação e muito sacrifício para a vida. Apercalina BrasileО Vlogmas Apercalina Brasileiro Apocalina Brasileiro Apercalina Brasileiro Apercalina Brasileiro Opa weder Quebranta Clive Atarcalina Brasileiro Apercalina Brasileiro Legenda Adriana Zanotto 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 Ele foi construído com 1.800 válvulas eletrônicas O que conseguimos foi uma máquina de 30 toneladas apenas ligeiramente mais esperta que uma calculadora moderna Ele custou o equivalente a 8 milhões de dólares e podia somar centenas de números por segundo Mas se você quisesse fazer algo além de somar, tinha que reconfigurar a máquina inteira Durante sua vida, a internet sofreu diversas mutações e sempre se adaptando às novas realidades mudou o perfil de seus usuários Mudaram as características dos computadores a ela ligados, a velocidade das redes e aplicativos Uma revolução deste porte, que tem em sua essência a comunicação, tem alterado fortemente o nosso estilo de vida O modo como pensamos, trabalhamos e vivemos estão sendo alterados com uma velocidade nunca vista Esta alteração se dá pela incrível sinergia de milhões de pessoas conectadas e interligadas em um meio comum de comunicação A internet Hoje o mundo está conectado através dessa enorme rede que cerca os quatro cantos do mundo e uma pequena parte do nosso imenso espaço É possível estudarmos e conhecermos não só nosso planeta, mas boa parte dos 95 mundos existentes no nosso sistema solar Foi após a Segunda Guerra Mundial que entramos para a era da globalização E a partir daí tomamos um rumo completamente diferente do anterior Um rumo jamais visto na história da humanidade Com a tecnologia, não precisamos mais esperar longos meses para uma simples carta chegar do outro lado do mundo Basta ligar o computador e se comunicar com quem quiser, em qualquer país, em qualquer altura ou profundidade As novidades foram invadindo o nosso dia a dia O computador, o telefone, o avião, o carro, televisão, navios, arquitetura, a gastronomia, a moda Tudo foi modificado e ainda não chegou nem ao início dessa nova era tecnológica As horas passam a cada dia mais e mais rápido O tempo nos desafia com sua implacável agilidade Mas ainda hoje não temos uma forma de retornar ao passado Bem, pelo menos por enquanto Superação, desafios e exigências de sucesso São estes os brados dos dias de hoje O importante é sabermos aonde queremos chegar Nossas metas, nossos sonhos Sonhos estes hoje tecnológicos, modernos Amanhã, futuristas Nosso aliado hoje é a velocidade Vamos nos espelhar no tempo Para conquistarmos nossas maiores ambições E mostrarmos ao mundo nossa garra E ao tempo, nossa nova forma E ao tempo, nossa grande buscate E ao tempo, nossa capaz Aliás, né? Aliás, estamos com certeza E ao tempo Vamos lá Que vai, é? Foi o tempo Masa significa que agora